Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. No vídeo de hoje eu vim indicar 4 filmes espanhóis que estão disponíveis na Netflix. Eu tenho que admitir que os filmes espanhóis estão me surpreendendo bastante, com um bom elenco, histórias intrigantes, boas reviravoltas que te dão aquela baita reflexão ou que vão te deixar de queixo caído. Então se vocês querem saber quais são esses filmes, continue assistindo ao vídeo. Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo pra eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo e assim eu posso trazer mais conteúdos legais dessa forma pra vocês. Um filme que prendeu muito a minha atenção e eu amei é Um Contratempo, que é estrelado pelo Mário Casas. Na trama a gente acompanha o personagem Adrian, que é um empresário de sucesso, construiu uma família super linda, mas tem aquele pequeno detalhe, ele tem uma amante e vive essa relação às escondidas. Tudo vai bem até que o dia o Adrian acorda dentro de um quarto de hotel, ele estava desmaiado, alguém bate na sua cabeça e ele encontra sua amante morta dentro do banheiro rodeada de dinheiro. E tem um pequeno detalhe, o quarto e as janelas ali, eles são trancados por dentro, ou seja, quem entrar ali, agredir ele e matar a amante. Então, o Adrian se torna o suspeito número um ali da polícia de ter assassinado a sua amante. E com a sua vida desmoronando, ele conta com a ajuda do seu advogado, que vai recorrer a uma das maiores advogadas de defesa da Espanha, que é a Virginia Goodman. Assim, o filme se inicia com o encontro do Adrian e a Virginia, e eles têm apenas três horas até o julgamento pra desvendar toda essa história e saber o que realmente aconteceu dentro daquele quarto. Esse é um tipo de filme que quanto menos você souber, mais impactado você vai ficar. Então, eu não vou destrinchar os detalhes, nem falar muita coisa a respeito da história pra não dar spoilers pra vocês. Mas eu posso dizer que a narrativa, ela é muito, muito instigante e a trama, ela vai voltando aos poucos no passado pra gente saber como iniciou essa relação entre o Adrian e a Laura, que é a amante dele, e acontece alguma coisa nesse ponto que vai desenrolar toda a história. Cada cena, cada pista, cada personagem que é jogado na tela faz você pensar, faz você refletir, criar teorias, e é isso que dá gás no filme. O terceiro ato do filme é o melhor de todos, porque todas as peças do Quebra-Cabeça começam a se encaixar, só que faltando 20 minutos pro filme acabar, se você estiver prestando atenção, bastante atenção, você vai sacar uma coisa que vai fazer você entender tudo, mas só se você estiver prestando atenção, senão você só vai entender na última cena junto com o personagem. Então fica a dica de um filme imperdível da Netflix que vai deixar você vidrado. Outro filme bem intrigante é O Autor, que é estrelado pelo Javier Gutierrez. Na trama a gente acompanha o personagem Álvaro, que trabalha no cartório da cidade e aparenta não estar nem um pouco feliz e satisfeito com esse emprego. Ele é casado com uma escritora de sucesso da Espanha e também sonha em ser um grande escritor da alta literatura e não um escritor popular de best-series como a sua esposa. Um dia ele pega a sua esposa traindo ele, ele decide sair de casa, se separar, larga o emprego e vai se dedicar à carreira de escritor de uma vez por todas. Só que o Álvaro, ele tem muita dificuldade em criar uma boa história e personagens convicentes como seu próprio professor de escrita diz em toda aula. Assim, quando ele se muda pro novo prédio, ele decide prestar atenção nas conversas e nas situações dos seus vizinhos e decide escrever uma história sobre o prédio. Mas como tornar essa trama intrigante e chocante? Assim, o Álvaro, ele decide criar conflitos reais dentro do prédio, entre os vizinhos, pra poder escrever sobre eles e finalmente ter a sua história de sucesso nas mãos. Mas fica a pergunta, será que isso vai acabar bem? O autor é um filme mais lento, mas que te conquista com um protagonista manipulador e hipócrita. O Álvaro, ele demonstra ter muita inveja da sua esposa pelo fato dela ser uma escritora de sucesso do país e ele não. E agora ele quer mostrar que pode ser muito melhor do que ela, né? Por escrever literatura de verdade. Ai, me poupe. E com pequenas manipulações, conversas fiadas e muita intromissão, o Álvaro, ele vai se infiltrando na vida ali do pessoal do prédio. Ele começa a dar palpite na vida do casal vizinho e começa a descobrir alguns detalhes do vizinho que adora jogar xadrez e tem algumas relíquias guardadas dentro de casa. A cada capítulo escrito, um personagem desenvolvido, junto com as sugestões dadas pelo seu professor, o Álvaro dá um jeito de manipular ainda mais a vida dos seus vizinhos pra tornar a sua história maior e melhor. No entanto, o final desse filme é bem típico de final de livro, ele é bem sorrateiro, ele é bom pra te deixar com um sorrisinho no rosto. É um tipo de filme que não precisa entregar vários detalhes pra você entender o final, porque as entrelinhas da história já entrega tudo. Então fica a dica de um filme bem divertido e bem interessante pra você assistir. Outro filme espanhol bem interessante é A Casa, que é estrelado pelo Javier Gutierrez e o Mário Casas dos filmes anteriores que eu citei aqui. Na trama a gente acompanha o personagem Javier, que é um executivo de sucesso e que de repente se vê desempregado e correndo contra o tempo pra conseguir um novo emprego, mas ele não consegue se encaixar em nenhuma empresa, o que faz ele vender o seu apartamento e ir morar num lugar mais simples com a sua esposa e seu filho. Um dia ele descobre que ainda tem as chaves do antigo apartamento e decide invadir o local e lá ele fica obcecado pela nova família que tá morando no seu antigo apartamento. Assim o Javier decide que vai recuperar sua vida e o seu status de uma vez por todas, custe o que custar. É um filme que no início você não compreende muito bem o que que tá acontecendo, qual que é o objetivo do protagonista, mas quando os sentimentos dele ficam nítidos, a sua obsessão, a sua inveja, a gente começa a ficar com medo do que vai acontecer e qual vai ser o próximo passo do personagem. Então além de invadir a casa inúmeras vezes, a gente fica ali com medo se o Javier vai ser pego no flagra, ele consegue se infiltrar na família, ele manipula a esposa, conquista o carinho da filha e consegue tocar no ponto fraco pra tirar o marido fora de campo, o que é sensacional. As coisas que ele faz com o cara é de deixar você assim, de queixo caído. E o final ele é bem intrigante e faz você pensar até que ponto o ser humano pode ir pra conquistar o seu status e ter a vida dos sonhos. O último filme dessa lista é O Poço, que chamou bastante atenção na Netflix e deu o que falar na época da sua estreia. A trama acompanha o personagem Goren que acorda numa espécie de prisão cuja cela contém um buraco no meio em que ele pode ver níveis acima e abaixo. E junto com ele tá um colega de cela, que é um senhor que já tá preso ali há vários meses e explica pra ele como funciona o poço. Eles estão localizados no nível 48, que é considerado um nível bom e uma vez ao dia desce um requintado banquete pra que todos possam comer. Só que à medida que o banquete vai descendo, a comida vai diminuindo. E o Goren descobre que os prisioneiros ali passam um mês em cada nível e eles não sabem pra onde vão. Então um dia eles podem acordar nos primeiros níveis do poço, considerados um privilégio, ou podem acordar nos últimos, que é o grande terror de todo mundo. E à medida que o Goren passa o tempo ali dentro daquele poço, ele começa a entender melhor o funcionamento do local e a compreender a falta de empatia dos prisioneiros. Uma vez que um banquete requintado desce com muita comida e o mínimo não chega pros mais necessitados, pra aqueles que estão nos últimos níveis. Por que isso acontece? Quantos níveis existem nesse poço? Por que a comida não é suficiente pra todo mundo? Por que que num dado momento umas pessoas matam as outras? A fome alucina? Qual é o objetivo disso tudo? O Poço é um filme que faz uma forte crítica social ao individualismo, à desigualdade social, ao egoísmo e à falta de bom senso do ser humano em meio a uma atmosfera macabra em que o terror não é o bom e velho susto, mas sim a falta de empatia da pessoa, a violência, a escatologia, cujo final é aberto e pode ser interpretado de várias formas dependendo do ponto de vista que você viu, sentiu e refletiu a respeito do filme. O Poço é aquele tipo de filme que faz a sociedade refletir sobre suas atitudes diante do próximo. Eu fiz uma crítica completa sobre o filme e o que eu entendi do final lá no site, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição pra vocês lerem depois, tá? Então é isso, gente. Essas foram as dicas de filmes espanhóis disponíveis na Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha e se vocês querem mais listas, podem dar sugestões aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais também pra gente conversar, eu posto sobre notícias, novidades no mundo do cinema e das séries. Então me sigam no Instagram, no Twitter, no Facebook, no site pra vocês também ficarem por dentro dessas novidades. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos pra eles pegarem essas dicas interessantes também e é claro, se inscreva aqui no canal pras próximas postagens. Um beijão e até a próxima! E até a próxima!